Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Baladares, do Clube do Português. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Caminhoneiro e caminhoneiro. As duas formas estão corretas. É, é isso mesmo. Vamos explicar melhor nesse vídeo por que as duas formas estão corretas. E vamos falar um pouco também sobre formas gráficas variantes. A palavra caminhoneiro surgiu primeiro, né? Ela veio de Portugal, ela entrou na língua portuguesa, no vocabulário português europeu, né? Português de Portugal, por meio da expressão francesa caminhon. Então, como era caminhon, virou caminhoneiro, né? Sem o NH. Porém, quando essa palavra chegou no Brasil, aqui ela foi associada ao termo caminhos, né? Em alusão às estradas que os caminhoneiros percorriam. Então, virou caminhão e de caminhão virou caminhoneiro. Então, as duas formas estão corretas. Só que uma é mais utilizada em Portugal e a outra no Brasil. Vale dizer que em Portugal também se usa o termo caminhonista. E aí, né? Por que a gente tem essas duas formas diferentes de escrever essa palavra, né? Pelo fenômeno chamado formas gráficas variantes. Que é quando uma palavra tem mais de uma grafia, né? E no caso, essa diferença entre grafia se deve a uma variação linguística, né? A variação linguística diatópica. Que tem a ver com o local, né? Tópico está ligado a local. Então, em Portugal se escreve de uma forma e no Brasil se escreve de outra. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, acessem lá clubdeportugueses.com.br para mais dicas. Se inscrevam no canal e deixem aqui também o seu joinha. E cliquem no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. É isso. Um grande abraço e até a próxima.